O comunismo que se dá para entender a la unidad, a la unidad e a la teoria de hoje, é uma unidade semação que se adapta a la unidade. E é uma unidade transformada a unidade. É uma unidade transformada pela sociedade, que é a se desenvolver e integrada. Isso também é uma forma de formação. A partir do ponto, uma anomalia, o que se chama de vocação, vocação, que tem vocação para isso, no fim, é uma anomalia, que já é uma coisa mais fácil. E eles não aplicam a sua vida. Todo o homem, qualquer homem que tem, qualquer homem que tem, qualquer homem que tem, qualquer ser, não é educado, não é? Não existe uma coisa integral, não se mete a unidade não. O que se passa é que o que tem relação com a... ...se alimentação interna... ...se alimenta... ...se alimenta completamente, completamente pressionada para a obrigação desse mundo. É que se passa a ser uma técnica, uma técnica, um talento, um talento, um talento para ceder aquela, quer dizer, cedem aquela opressão e desenvolvem também. É capaz de produzir o som, como qualquer um, é capaz de produzir o som, mas capaz de construir o som na matura. Mas não perceba-se que esses projetos não é afirmado, parece que o som é que criou ela, não é assim. Há somente algumas possibilidades da nossa vida, por ali, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. A CIDADE NO BRASIL